A consagração do direito à vida A vida só passou a ser considerado um direito de todos os seres humanos em nível mundial com a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948 É dentro dessa recente tradição que o artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988 protege a vida como um direito fundamental Um documento da liberdade, da dignidade, da democracia no Brasil Vida com nome e sobrenome, desde o nascimento até a morte e de graça para quem não pode pagar pelo registro Ter uma identidade é o ponto de partida para acessar todos os outros direitos Não adianta se oferecer o acesso à justiça sem se garantir de fato que as pessoas hipossuficientes possam acessá-la Para concretizar esse inciso 74, nós temos o papel importantíssimo da defensoria pública que no inciso 77 o constituinte garantiu a plena gratuidade Ou seja, independentemente da situação econômica a pessoa tem direito à gratuidade tanto para defender a liberdade de ir e vir ameaçada ou já prejudicada, já violada e também para que possa ter acesso, retificar ou complementar seus dados pessoais O artigo 5º, inciso 34, traz o direito de petição e o direito de obtenção de certidões Bem, ambos podem ser concretizados sem a necessidade de advogado e sem o pagamento de taxas Em resumo, temos amplo acesso ao poder público em busca de nossos direitos E, diante de qualquer conflito de interesses, o poder judiciário jamais pode fechar as portas Pois está escrito A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito Além da vida, meninos e meninas vão crescer em um país cuja constituição estabelece como invioláveis Os direitos fundamentais à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza Nossos principais direitos e deveres individuais e coletivos estão reunidos no artigo 5º da Lei Maior Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição A igualdade entre homens e mulheres é o primeiro dos 79 incisos do artigo 5º O mais extenso da Carta Magna e onde ficam a maior parte das cláusulas pétreas da Constituição O Congresso Nacional não pode deliberar sobre proposta de emenda à Constituição O tendente a suprimir, a abolir certas matérias consideradas imprescindíveis Que estão expressadas no texto, são as cláusulas pétreas explícitas Que envolvem a própria forma federativa do Estado, o voto direto secreto universal e periódico A separação de funções estatais, que a Constituição fala em separação de poderes E os direitos e as garantias, que apesar da Constituição falar de individuais Compreendem também as coletivas, que não são apenas aquelas do artigo 5º da nossa Constituição Por serem direitos e garantias fundamentais, as poderosas normas do artigo 5º têm aplicação imediata Mesmo naquelas hipóteses em que uma lei regulamentadora demore para ser editada E além das emendas constitucionais, esse bloco normativo pode ter o seu alcance ampliado Por meio dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos incorporados pelo Brasil Se cumprirem os requisitos constitucionais, esses documentos internacionais se tornam tão importantes Quanto uma emenda à Constituição Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não em virtude da lei Nossos deveres dependem de norma para serem exigidos E dentro do princípio da legalidade, um dos mandamentos constitucionais mais importantes É respeitar as diferenças Se eu estou andando na rua à noite e venho uma pessoa negra na minha direção Eu me sinto mais seguro se eu atravessar a rua Aí teve um dia que eu vi duas crianças negras correndo à pizzaria E pedi para que elas se retirassem porque ali não era local de ficar pedindo dinheiro Ela tinha o cabelo ruim, sabe? Então eu tive que chamar e pedir que ela penteasse e prendesse o cabelo Eu pensei que era empregada, a dona Cláudia é branca e a senhora é negra Eu não acho que por conta disso eu seja racista Mais do que reprovação, discriminação merece punição Das sete constituições brasileiras desde 1824 A Carta Cidadã de 1988 foi a primeira a condenar explicitamente o racismo Nos termos da lei das leis, estamos diante de um crime sem possibilidade de fiança E imprescritível, ou seja, sem prazo final para a abertura de um processo judicial O ajuizamento de ação penal que pode resultar em reclusão Com base no artigo 5º e inciso 41 Foram propostas duas ações muito importantes perante o Supremo Em 2019, em resposta à lacuna normativa infraconstitucional Sobre a criminalização da transfobia e da homofobia O Supremo Tribunal Federal decidiu aplicar, por analogia, a lei de combate ao racismo Creio que era uma interpretação evolutiva, absolutamente natural Dentro de uma constituição que veio de 88 a 2023 Precisando, lógico, de novos ares, de um novo oxigênio O artigo 5º da constituição também repudia a discriminação contra a fé O inciso 6º assegura a livre prática dos rituais religiosos E a proteção aos locais de culto e suas liturgias O inciso 7º prevê o direito de cidadãos como o preso ou paciente De receber assistência religiosa em entidades públicas de internação coletiva O artigo 5º vai além em seu inciso 8º Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa Ou de convicção filosófica ou política No coração de pai e mãe da constituição Todos os membros da grande família de sobrenome Brasil São igualmente importantes É hora de avançar na nossa série especial No próximo episódio você vai conhecer mais direitos e garantias fundamentais Até lá! Tchau! 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 Tchau!